Então, Peck, a gente tem que tá preso, então vou dar um jeito de fugir dessa prisão, né, moço? Exatamente, vamos lá, mas aqui a gente tá preso, lembrando que a gente vai ter que fugir, a gente vai ter que matar todo mundo, né? É um jogo meio sanguinário, meio violento, mas aí que tá... Ei, tá batendo no nosso amigo! Peraí, o que que ele fez, velho? Eu não sei, não sei, mas tem que tá certo que a gente bate nesse cara, né? Não, 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 espera. Pra gente fugir do prisão, a gente tem que começar um motinho, velho, então vamos causar uma briga aqui em algum lugar, peraí. Mas vamos escolher um lugar bom pra causar uma briga, eu acho que aqui é muito aberto, hein? Os policiais ali em cima podem ir pra cima da gente, musculação, olha só, vou atrapalhar ele. Pega uma arma, Peck, pega uma arma, pega uma arma. Rapaz, é difícil de erguer, eu sei o peso a menos tempo, bom fingir que ele tá fazendo musculação. Ó, tá muito pesado, tá muito pesado, você tá malhando, fi? Nossa, você começou a porrada, Peck, é agora. Vambora, 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 galera, é uma porrada. Caraca, galera. Nossa, galera, o jogo aqui é muito louco, que é um jogo de porradaria. Nossa, você tá cercado. Nossa, cara, eu quebrei o peso, Mike. Olha, Mike, tá aqui. Arma de taser, peguei o taser craft aqui, ó. Ai, caraca. Caraca. Me deu uma tasada, velho. Chute é chute na cara. Cara, pegando a carne, fi. Moço, olha aqui a bola de basquete, vamos brincar com basquete. Caraca, eu morri, Mike. Você morreu? Caraca. Eu morri, você... Vai, que eu vou tentar te salvar. Meu Deus, você pega um monte de gente no seu corpo. Chega na voadora. Na voadora. Caraca, eu morri. É difícil mesmo. Nossa, eu morri também, galera. A gente não tá fazendo uma estratégia, moço. Vamos fazer uma estratégia e nós dois ficar juntos num canto e sair dando porrada em todo mundo. O que que você acha? Tá vendo, que ele é melhor. Será que a gente começa a porrada? Ele dá um chute nela, Peck. Dá um chute nela. Vou pegar o peru. Peguei o peru. Pão, peruzada. Vai, Peck, bate. Você cortou a cabeça dele. Olha isso, Mike. Você cortou a cabeça dele. Olha o corpo dele, Mike. Caraca, tá saindo sangue. Peck, atrás do policial com a panela, velho. Pega a panela dele. Moço, cuidado. Nossa. Boa, boa. Consegui nem parar aqui a parte da cozinha, moço. O que a gente faz agora? Ok. Mike, a gente... Peraí, tem uma parte aqui do congelador. Olha, olha o que que eu tenho, Mike. Ó. Peguei um tomate. O que que é isso que você fez, velho? Eu dei um choque de trovão, filho. Olha, Peck, a bandeja. Caraca, que da hora. Nossa, mas o que é o tanto sangue que tem aqui, Mike? Ô, policial. Esse é o jogo que eu sou mais sanguinado que eu já vi na minha vida. É o mais sanguinado que qualquer outra coisa que eu já vi na minha vida. Ô, policial acordando. Tá pra lá. Ó, shockwave ready. É um poder especial, galera. Vamos usar aqui, ó. Sai pra lá. Peraí. Nossa, você viu isso? Nossa, você viu que eu quero sair voando. Que doido. Peguei o cara atrás de mim. Nossa, pega o peso. Pega o peso, galera. Vou arrebentar esses policiais, esses bandidos. Quebrou o peso. Pegue, socorro. Socorro, meu amigo. Mike, cuidado. Você tá ficando encercado. Arrebentando, arrebentando. Ele atacou a faca. Dá chute, dá voadora. Boa, ataquei o choque. Nossa, Peck. Precisa de uma arma, velho. A bandeja de... Mike, Mike. Peguei um tomate. Recua pra cozinha. Recua pra cozinha. Tô batendo o cara com o tomate. Vai, cara. Recua pra cozinha. Vamos, vamos, vamos. O que é isso aqui na minha mão, velho? Ah, eu tô com um pedaço de peso na minha mão. Vai, 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 vai. Brindade especial. Nossa, Peck. Bate nele, bate nele. Pro jeito que tá no chão. Caraca, o jogo é muito signário, velho. Pega laranja. Pegue um peru. Mike, tem uns caras levantando aqui atrás, Mike. Ah, eu vou morrer. Recua, Peck. Eu sei correr, meu nosso. Cuidado, cuidado. Que difícil. Sai pra lá, sai pra lá. Caraca. O que é o cacetete? Calma aí. Ok, Mike, ok, ok. A gente tá limpando o lugar. Tá limpando o lugar. Olha o tanto de gente morta. Deu cacetada. Deu um shockwave. Deu um shockwave. Boa, 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 boa. Mas é da hora. Olha aqui. Para de brigar. Para de brigar. Shockwave. Nossa, explodiu a cabeça do policial. Olha. Que da hora. Isso aqui é muito violento. Isso aqui é muito violento. Vai pegar, vai pegar. Moço, cadê você? Uma voadora de dois pés. O pé aqui, ó. Opa. Caraca. Nossa, explodiu a cabeça. Olha os caras brigarem aqui, ó. Pá. Joguei um peso na cara de um, bati no outro. Caraca, galera. Que doido. E parece Minecraft, né? Os gráficos, velho. Ah, eu vou morrer. Uma bola de basquete. Nossa, mas tem um cara com a bola de basquete. Peraí aqui. Deixa o cara atrás de você, moço. Aí tem muita gente atrás de mim, Mike. Ah, rapaz. Aí tem um cara com o facão. É o chefão? Ah, não. Nossa. Peguei o facão. Mike, olha os caras aqui. Olha os caras aqui, Mike. Caraca, pê aqui. Nossa, você está voando. Olha aqui agora. Vai, vai. Nossa, que louco, beleza. Olha, que louco. Acabou todo mundo aqui. Voadora, meu amigo. Nossa. Curtiu essa voadora? Boa, matamos todos. Olha o grandão, pê aqui. Eu estou morrendo, eu estou morrendo, pê aqui. Vamos pegar a arma e jogar nele de longe, velho. Vai, vai, vai. Só apertar F para atacar. O taser. Deu o taser no cara. O cara não morre, pê aqui. Olha o taser craft. Não morre, velho. Caraca, esse grandão é o chefe, galera. Moço, tive a ideia. Vai atacando coisa nele de longe, velho. Pega os pés aqui e sai jogando nele. Ele está atrás de mim, moço. Estou morrendo. Você sai para lá, Trey. Caraca, moço. Pega o tomate. Ai, morri, Mike. Morri. Cuidado, pega aqui. Nossa. Moço, agora eu vou tentar... Nossa, caraca. Eu vou tentar matar ele, velho. Caraca, eu não sei como eu morri, velho. Que ser caro, moço. Matei um gigantão, moço. Tu vai matar esses caras que te mataram. Caraca, eu acho que eu tenho uma ideia do que a gente pode fazer na próxima rodada, moço. O que, velho? Ai, caraca. Olha o taser. É, já tenho uma ideia. Mas vai vivendo aí. Eu vou matar todo mundo agora. Eu não consigo reviver, não? Nossa. Deixa eu ver se tem como, velho. Eu acho que pelo jeito, não. Mas você acha que eu vou matar esses caras que a gente ganha. Está acabando. Uma porrada mesmo. Estou cercado, Peck. Estou cercado. Estou cercado. Ah, vou morrer. Cacetete. Aí, pelo jeito, acabou. Tem mais dois. Não, tem mais uns caras. Acabou. Acabou não? Tem mais gente, tem mais gente. Ah, bem ali no final, galera. Tem esses aqui de cima e aqui do final do corredor. Vou matar todo mundo na voadora. Caraca. É difícil, então é difícil, Peck. Vai, Mike, vai, Mike. Morri. Morreu. Vamos lá, Peck. Agora a gente está na cova do pirata. Cadê você? Nossa, mas a cova do pirata é muito grande, Mike. Eu não sei. Você está me vendo? Eu estou andando aqui pela cova do pirata. Estou no bar cheio de pirata maluco aqui, velho. Esquive isso é difícil, hein? Mike. Oi. Pera aqui. Vem cá, moço. Vem cá fora do pirata. Fora do pirata? Estou indo. Vem fora da cova do pirata, Mike. Estou indo, estou indo. Aqui, aqui. Estou me vendo? Estou te vendo, estou te vendo. Algo me diz que se a gente apertar esse botão, a gente dispara o canhão. Aperta esse botão, Peck. Caraca, começou a polradaria. Começou a polradaria dos piratas, galera. Sai para lá. Dilma na água, dilma na água. Dilma na água, Peck. Caraca. Estou sem arma. Os caras estão com faca, Peck. É pirata. Ai, caraca, ferrou. Estou cercado. Nossa, eu estou morrendo. Morre não, Peck. Morre não. Caraca os piratas estão armados. É difícil. Pega o arma no chão. Pega o arma no chão. Pegou a garrafa. Caraca. Voadora? Vai. Estou cercado, meu amigo. Quero pegar a garrafa. Estou ficando morre com as suas facadas aqui. Peguei uma garrafa. O que é isso que eu peguei? Vou embora, vou embora. Para que você está correndo. Vamos achar um lugar seguro, velho. Esse navio pirata aqui do lado. O que é isso? Os caras voando. Oh, o tubarão. Caraca. O tubarão comeu o bicho, velho. Vamos derrubar na água. Pelo jeito eu não comeu agora, não. Pega aí. Boa, boa. Consegui. Vamos entrar aqui no bar. A gente tem a maior concentração de piratas. Olha aqui, Peck. A briga está feia aqui dentro. Caraca. Estou indo mais. Estou indo mais. Estou indo mais. Pegou um cutelo. Peguei. 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 Rambar, 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 rambar. Rambara. Nossa, o dente do cara ficou para fora. Sai para lá. Entra na cozinha, entra na cozinha. Nossa. Peguei uma carne. Deixa eu ver, Peck. Eu matei um monte ali. Peguei uma enxada. Eu ia pá, velho. Nossa, aqui é um bicho nesse cara. Mike, olha isso aqui, Mike. Está me vendo? Estou te vendo, estou te vendo. Vai, Peck. Solta. Caraca, eu morri. Nossa, Peck. Estou cercado no bar, velho. Vamos embora. Sobe as escadas, Mike. Sobe as escadas, Mike. Nossa, cabe morrendo. O cabe é morrendo, Peck. O capitão pirata matou, velho. Estou te vendo. Estou te vendo, Peck. Nossa, morreu. Morreu. É difícil aqui no pirata, hein. Vamos para outro. Vamos para outro. E agora, Peck, a gente está na danceteria. Vamos dançar aqui para o pessoal. Danceteria, galera. Eita. O que você está fazendo aqui? Estou bravo aqui, hein. Estou no backstreet da ceteria, filho. Pode entrar aqui, não. Vamos dançar. Vamos continuar entrando, Mike. Vem cá, vem cá. Vamos ver o que tem aqui. Olha, o que tem aqui, velho. Olha, eu nunca vi esse lugar na balada. Peck, é o cara do dono da balada, velho. Ele está com a espada. Ferrou. Você quer fazer uma confusão com o dono da balada, velho. Caraca, o espada dele é muito forte. Eu não sabia que ele era o chefe da balada. Nossa, esse negócio... Nossa, morri, Peck. Nossa, eu morri. Caraca, vamos de novo. Mike, vamos pegar esses caras primeiro, hein. Eles são os donos da balada, vamos pegar umas armas e vim partir para cima deles, vamos lá? Vamos lá, pera aí. Vamos ver as armas que a gente pode pegar aqui para arrebentar eles. Deixa eu ver. Pelo jeito tem uma arma aqui debaixo do balcão. Peguei a arma, Peck. Ai, caraca. Mike, só se você pegar a arma já começou uma guerra. Então vamos lá, Peck. Onde você está indo embora? Estou tentando ir embora, filho. Não tem como fugir, não. Vem cá, pera aí. Vamos matar a galera aqui debaixo primeiro e sobe. Olha, Mike, o banheiro. Tem gente no banheiro. Eu entrei no banheiro, que doido. Ai, caraca. Peck, sai do banheiro que está cheio de gente que for a hora que ele bateu. Sai para lá. Vai, Mike, tem que ir no banheiro. Nossa. Estou entrando no banheiro. Está entrando no banheiro. O que é isso, Peck? Sai do banheiro. Batiu o cara privado. Peguei o sabão do banheiro. Caraca, está com a cadeira. Peck, sai do banheiro. Corre, corre, corre. Vai para onde? Vai para onde? Vai para onde? Vamos para cá. Pega a cadeira. Pega a cadeira e arruma esses caras, velho. Ai, caraca. Caraca, é só porra daria, galera. É só porra daria. Mike, vem na direção daquele lugar onde... Onde a gente caçou com o dono da balada? É, o dono da balada. Nossa, o segurança é forte, né, velho? Muito. Olha aqui, olha aqui. Boa, boa. Consegui matar. Consegui matar. Bracadeira. Vem, vem, vem. Atrai eles, Peck. Vamos bater neles e atrai eles. Vem, vem, vem. Tem que subir aqui, Mike. Eles estão aqui em cima. Eles vão matar esse aqui primeiro para pegar a gente pelas costas, Peck. Caraca, eu vou ter que pegar uma arma. Deu shockwave. Boa, 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 boa. Nossa, ele desceu. Ele desceu, Peck. Corre, corre, corre. Pegue a arma e chameleira de longe. Sai para lá. Sai para lá. O cara com black power. Eu não consigo pegar essas cadeiras. As cadeiras não podem ser pegadas. Olha o DJ lá na festa. Para com essa música. Parou com a música mesmo. Arrebentei ele. Mike! Ai, o cara está com a agulha em mim, velho. Que agulha é essa? Vou ligar essa música de novo. Como que liga? Não tem como. Peck. Ai, caramba, que tento. Tem um cara que vestiu de Michael Jackson aqui, velho. Olha aqui. Peck, você vai morrer. Cuidado. O cara que a facona está ali atrás de mim. O chefe da balada. Caraca, galera. Está tensa a situação. Cadê as armas? Não tem mais armas, Mike. Aqui é arma só copo, filho. Esses caras pararam aqui. Dá copada, dá copada. Peck, deu o chefe da balada. Matei um. Você, Mike, vai entrar. Será que a gente entrou no banheiro de novo? Nossa, o banheiro todo mundo está morto, velho. Peck, peck, peck. Caraca, eu estou fugindo, velho. Está aparecendo mais gente. Eu estou atrás do bar. Peck, tem shuriken no banheiro, velho. Tem shuriken no banheiro? Sim. Meu Deus. Vou matar o dono na balada. Ai, Mike, vamos ir no banheiro. Sai para lá, Peck. Vem para cá. Eu estou indo, eu estou indo, eu estou indo. Vai, 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 vai. Tem shuriken. Peck, eu quase matei o dono da barata. Dono da barata. Matei o dono da balada. O dono da balada, ele é imune ao shockwave. É uma habilidade especial, velho. Caraca. Matei uma, Peck. Vem para a pista de disco, velho. Na sala principal, Mike, lá onde está o dono, não tem nada. Sabia? Tem ninguém. Sério? Nossa, enfieiou o copo no cara. Vem para a pista de dance, Peck. Vem para a pista de dance, quem está matando todo mundo. Estou batendo o cara com dinheiro. Está rico mesmo. Ah, o dono da barata. Ah, eu vou morrer. O dono da barata não. O dono da barata te matou. Eu morri, Mike. Meu objetivo é matar o dono da barata, velho. Dentro da balada, dono da barata. Caraca. É tensão, é tanto que a gente não sabe falar. Esquece. Galera, é muita tensão mesmo, hein. Aqui ele aqui, Peck. Ele está aqui. Nunca vi um cara da balada conversando. Nem eu. Ai, Peck, eu joguei o negócio no olho dele. Ele colocou a mão no olho. Caraca. Caraca. Confio em você, Lica. Confio em você. O cara está com o cano quebrado e ele morreu. Olha aí. O dono da barata brigando. Caraca, Peck. Eu estou matando ele. Caraca, Peck. Ele está... Nossa, ele está quase morrendo, moço. Você está me vendo? Estou vendo, estou vendo, estou vendo, estou vendo, estou vendo você, estou vendo você. Está com esse copo nele. Ai, caraca, vai dar uma facada. Eu estou quase morrendo, moço. Eu tenho que pegar alguma arma para arrebentar na cabeça dele, velho. Vai, 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 vai. Ele está indo bater na outra galera. Está indo com segurança dele. O segurança está correndo no Chaco atrás de mim, velho. Caraca. Vamos na balada. Caraca, consegui desviar, moço. Rapaz, eu vou ter que matar ele de uma vez por todas. É agora ou nunca? Vai, 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 vai. Vem cá, homem. Dono da balada. Cadê ele? Está aí, aí, ó. Está à frente. Não morre. E aqui está todo cheio de sangue. Não morre, dono da balada, velho. Dono da barata. Digo que eu ia agarrar para a cabeça dele. Pegar o pente do cabeça do afro e matar ele, velho. Ai, morri. Caraca. Galera, o cara levou tanta porrada na cara, ele não morre, velho. Esse cara matou 31 personagens e 51, velho. Nossa, mata muito difícil mesmo, galera. Mas, enfim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui de Pente Detail Red. Se você gostou, deixe o seu bala. Muito legal o jogo, hein? Muito legal. Vamos bater o like. E é isso aí. Até mais no nosso próximo vídeo. Tchau. Tchau.